Vagas ofertadas pelo Pate de Jaú no período de 30 de setembro a 4 de outubro. Uma vaga para analista de desenvolvimento de sistemas, uma vaga para atendente balconista exclusivo para trabalhadores com deficiência, duas vagas para atendente de lanchonete, duas vagas para auxiliar administrativo, uma vaga para auxiliar de cozinha, uma vaga para auxiliar de custos, três vagas para auxiliares de limpeza, dez vagas para auxiliar de linha de produção, uma vaga para borracheiro, uma vaga para eletricista de automóveis, uma vaga para eletricista, uma vaga para encarregado de obras, uma vaga para gerente de bar, cantina e restaurante, uma vaga para mecânico de automóveis, uma vaga para mecânico de manutenção de ônibus, duas vagas para montador de móveis de madeira, duas vagas para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, uma vaga para motorista de automóveis, uma vaga para motorista de ônibus urbano, 2 vagas para operador de carregadeira 2 vagas de operador de fresadora com o mando numérico 2 vagas de operador de pavimentadora 4 vagas de operador de rolo compressor 10 vagas para promotor de vendas 1 vaga para recepcionista atendente 2 vagas para soldador 1 vaga para técnico em saúde bucal Interessados devem comparecer no PAT, Unidos com o número do PIS, Carteira de Trabalho, CPF e o RG O posto de atendimento ao trabalhador fica na rua 13 de maio, número 347, no centro O telefone para contato é o 14 3622 6432 Atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde Atenção, as vagas divulgadas podem ser preenchidas no decorrer do período